Iniciar a sessão, né? Então, boa noite a todos, mais uma vez. Convido todos a ficarem de pé, para que juntos possamos ouvir o hino da Cidade de Areia. Ele tem um desserto ao livro. Muito obrigado. 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 Até a questão da ausência e das faltas. Ata da 25ª sessão ordinária realizada no segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia, no dia 29 de outubro de 2020. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19h, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. E, efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores. Até a presença aí. Se algum vereador aqui presente quiser que faça a leitura do seu trecho, pode se manifestar. Então, de acordo com o nosso regimento interno, considera-se aprovado a 25ª ato. Vamos dar continuidade aí. Está a leitura de um ofício? Está contigo aí, João Carlos? Está sim, né? Pronto. Tem a leitura de um ofício, depois tu lê os dois requerimentos e a gente não entra em ordem do dia porque não temos coro para a votação. Pode dar continuidade. Ofício 56 de 2020. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal de Areia, Néstor. Senhor presidente, com os devidos cumprimentos, vimos através deste expediente, em resposta ao ofício número 95 de 2020, informar que dentro do prazo de 180 dias, enviaremos a esta igreja e casa legislativa, o projeto de lei é terminado nos autos do processo número 0806842, dígito 8.2019.8.15.0000. Reafirmamos elevados votos de estima e consideração, colocando-nos sempre ao dispor para quaisquer novas informações. Atenciosamente, João Francisco Batista de Albuquerque, prefeito constitucional. Requerimento número 9 de 2020. Autor, Luiz Francisco dos Santos Netos. Assunto. Solicita à mesa diretora da Câmara Municipal de Areia, votos de aplausos e congratulações ao grupamento especializado de operações em área de Catuna, de El Sague. Senhor presidente, requer a vossa excelência, na forma regimental, após ouvir o plenário discutido e aprovado, que vossa excelência conceda votos de aplausos e congratulações para os homens do geossaco da Polícia Militar da Paraíba, pelos excelentes serviços prestados à sociedade, em especial ao nosso município. Justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Igreja Casa Legislativa, em valorizar o trabalho realizado por homens do grupamento especializado de operações em área de Catuna, da Polícia Militar da Paraíba, pelos excelentes serviços prestados à nossa sociedade. O trabalho que os policiais do nosso Estado estão realizando é de suma importância, pois visa sempre resguardar a segurança da população e a vida humana. Nesse sentido, como representante dos munícipes de Areia, e em nome desta Casa Legislativa, prestemos essa merecida homenagem. Espero contar com a compreensão dos nobres edifícios desta Casa neste pleito. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2020, Luiz Francisco dos Santos Neto. Requerimento número 10 de 2020. Autor, Luiz Francisco dos Santos Neto. Assunto. Solicita à mesa diretora da Câmara Municipal de Areia. votos de aplausos e congratulações ao senhor Alexandre Atanásio da Silva. Senhor Presidente, requeira a vossa excelência, na forma regimental, após ouvir o plenário discutido e aprovado, que vossa excelência conceda votos de aplausos, congratulações e bravura ao senhor Alexandre Atanásio da Silva, pelos excelentes serviços prestados à sociedade, em especial ao nosso município. Justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Igreja Casa Legislativa em valorizar o trabalho realizado, ultrapassando limites normais do cumprimento do dever do senhor Alexandre Atanásio da Silva. Das várias ações que eu mesmo participou, enquanto policial militar, gostaria de destacar o que ocorreu na noite de 17 de junho de 2004 e dias posteriores, juntamente com outros de seus companheiros militares estaduais nas ações de busca e salvamento às vítimas do inesperado rompimento da barragem de Camará, no município de Alagoa Grande, que vitimou de forma trágica grande parte da população daquela cidade. Os militares estaduais envolvidos na operação desencadeada, exemplo do senhor Alexandre Atanásio da Silva, não mediram esforços e muito menos cuidado com as suas próprias vidas para salvar pessoas, animais e bens de qualquer espécie ou valor. Procedendo de forma corajosa e destemida, orientando, acompanhando, amparando, protegendo, alertando e invocando para si a responsabilidade maior da retirada completa das pessoas mais propensas a serem atingidas pelas armas, na concepção de se evitar a catástrofe de dimensões mais avassaladoras que aquela já apresentada. Os testemunhos coletados e narrados quanto ao desempenho dos militares estaduais, policiais e bombeiros, muito contribuem à magnitude do significado desses homens para a polícia militar como um todo, voluntários e anônimos, que foram durante todo o episódio, mas que terminam por se tornar em contextos merecedores de gratidão. Por tais práticas e ações, elementos que demonstram coragem, perseverança, solidariedade e exemplos a serem seguidos por todos os integrantes da corporação e de vários outros atos protagonizados, gostaria de pedir aos nobres pares apoio para a aprovação desta emoção de aplauso ao senhor Alexandre Atanasio da Silva. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2020, Luiz Francisco dos Santos Neto. Terminou, não foi? João Carlos, não tem mais nada não. É, como todos vocês estão vendo, nós não temos coro suficiente para colocar nenhuma matéria em votação. Para isso, a gente precisaria ter de ter entrado mais três vereadores para que a gente... Aliás, mais dois vereadores para que a gente pudesse colocar a matéria que estava na ordem para a votação. Então, agradecer a participação de todos, dos que compareceram e desejar a todos vocês uma boa noite e, se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos aqui novamente.